E aí, pessoal ligado aqui no canal Audiência Carioca, eu sou o Eduardo Moura. Vamos juntos aqui nesse espaço trocar ideia e hoje o assunto é rádio, a migração de rádios do AM para o FM. Mas antes da gente trocar essa ideia, se inscreva no canal Audiência Carioca, vem fazer a sua participação aqui com a gente. A opinião de vocês é fundamental. Somos um espaço livre, democrático, ou seja, vocês comentam e eu estou sempre respondendo grandes comentários por aqui. Então eu quero agradecer a participação de vocês. Em breve, nós vamos ter novo cenário, vamos marcar horário para fazer lives, contarmos aí o que acontece em tempo real no noticiário e a gente ouvir a sua opinião juntinho aqui no Audiência Carioca. Bom, pessoal, para quem curte a Audiência Carioca, já viu por lá. Está começando a rolar aquela migração das rádios no AM para o fim do AM rumo ao FM. Bom, e alguns aparelhos de rádio que estão sendo comprados aí, modernos, já estão com a frequência acima do que o FM normalmente é capaz de produzir. Vocês sabem que o FM hoje é de 87,5 a 108 FM. Mas os aparelhos novos estão começando no 74,5. Ou seja, vem espaço aí para mais emissoras entrarem e serão as emissoras no AM. Em torno aí de 60 frequências liberadas, a gente não pode dizer que serão 60 novas rádios. Deve ser um número bem menor, inclusive nessa fase inicial. Mas com as frequências liberadas, certamente isso reaquece o mercado. O mercado esse que sofre e sofre muito no Rio de Janeiro. Por emissoras com mau conteúdo, com muitas propagandas. Enfim, com um show de horrores aí que vocês já estão acostumados a assistir nos últimos tempos. Mas quem sabe, de repente, alguém chega aí para investir sério no rádio e aí quebra alguns monopólios aí que não vêm bem de conteúdo. O Audiência Carioca apurou que uma das rádios que está começando, ainda está na fase inicial ali para migrar para o FM é a Rádio Carioca. Tudo ainda está numa fase embrionária. Caso isso aconteça, essa migração aconteça, a Rádio Carioca já tem alguns nomes aí no seu radar para trazer, para fortificar, fazer uma programação que acrescente aí ao mercado do Rio de Janeiro. Em alguns nomes, a gente já pode adiantar. Tem Robson Aldir, tem Luizinho Campos, tem Hernani Alves, tem ainda o William Travassos, que até há pouco tempo estava na 94FM, que vive um impasse interno por conta da situação se o Wilson Witzel vai sair ou não do governo do estado. Vocês sabem que a 94FM é do governo do estado do Rio de Janeiro. Então, William Travassos é um nome que interessa. Além do Luizinho Campos, se eu já não falei aqui, o Luizinho Campos também. Ou seja, pessoal, tudo ainda numa fase inicial. Esses nomes estão na lista que eu acabei de falar aí para vocês. Se a rádio vier para o FM, um projeto deve ser apresentado. E aí, se a programação vier assim, de uma maneira, com esses nomes, desses comunicadores fortes aí no meio, tudo indica que vai acontecer. E ganha, sem dúvida, o ouvinte aqui do rádio no Rio de Janeiro, o Rádio Fluminense, do Grande Rio. Tá certo? Se inscreva no canal Audiência Carioca. Vem fazer aqui a sua participação junto com a gente, deixando o seu comentário. Dê joinha, compartilhe, ative o sininho para receber o conteúdo da Audiência Carioca. A participação de vocês é fundamental. E aí, é uma boa essa migração do rádio AM para o FM? Vai ampliar o mercado do Rio? Conta a sua opinião aqui para a gente. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Até mais!